Olá, estamos hoje com o doutor Walter Túlio Amado Ribeiro, que é juiz diretor do Centro de Conciliação de Florianópolis, o SEJUSC, e também é titular da segunda vara do trabalho na capital catarinense. Doutor Walter, bem-vindo ao TRT do Paraná. Para começar a entrevista, vamos falar sobre a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. O que é que diferencia essas três modalidades e o que é que se aplica à Justiça do Trabalho? Eu agradeço o convite para estar aqui, me sinto honrado. Um agradecimento especial à nossa vice-presidente, à doutora Nair, desembargadora Nair, que tem feito muito pela conciliação. Hoje, o Poder Judiciário Trabalhista, ele está implementando métodos para a solução de conflitos e que busca na conciliação e na mediação a forma rápida para solucionar o conflito. A arbitragem, propriamente dita, ela não se utiliza muito no processo do trabalho porque ela depende de um árbitro externo e que nós não utilizamos essa ferramenta para solucionar o conflito. Mas a mediação e a arbitragem, ela está sendo muito implementada pela criação dos centros de conciliação, os SEJUSC, que estão muito difundidos no âmbito da Justiça do Trabalho. A nossa finalidade com essa ferramenta é trazer as partes a um convívio mais informal em que um conciliador ou um servidor mediador, que pode ser o juiz ou o servidor do Poder Judiciário, ele intermedia com a aproximação das partes uma forma de solucionar os conflitos, o que faz com que o Judiciário ganhe em eficiência, em celeridade, na prestação jurisdicional e também minimize as pautas de audiências que estão por demais delongadas. E, doutor, a gente vai ter agora, no mês de maio, a quarta semana da conciliação trabalhista. Sim. Promovido pelo CSJT. Certo. Qual a importância de campanhas desse tipo? Sabendo que no processo de trabalho a conciliação é livre, pode ser feita a qualquer momento no processo, né? É. O nosso Tribunal Superior de Trabalho, através do seu conselho, do CSJT, ele tem implementado essas semanas, que ocorre uma média de umas três semanas ao ano, tanto nas fases de conhecimento quanto nas fases de execução, para que se resolva de forma mais célebre e mais dinâmica a conciliação. Então, é dado o enfoque para que seja a sociedade civil, os jurisdicionados, convidados a comparecer em juízo para acelerar os seus processos. O que, normalmente, o juiz tem o dever legal de conciliar, mas no seu momento oportuno da pauta marcada. Essas semanas, elas antecipam muitas audiências e resolvem a vida de pessoas que estão predispostas já a por fim ao processo, através do acordo, na frente do juiz conciliador, e atendido por mediadores, servidores públicos. Certo. Doutor Túlio, que orientação o senhor dá para o jurisdicionado, os advogados, pela sua experiência. Quando que vale a pena tentar a conciliação? Quanto vale a pena fechar um acordo? Olha, a conciliação pode ocorrer a qualquer momento do processo. Nos 25 anos de magistratura que eu detenho, eu percebo que os advogados, eles devem ainda contribuir mais com o poder judiciário, sem medir esforços, para que os seus clientes cheguem junto ao magistrado e entendam as razões que levam à conciliação para tirar essa política de litigiosidade que está enraizada no nosso país. Para ter uma ideia, nossas máquinas do judiciário estão bastante emperradas pelo volume absurdo de processos e o judiciário caminha à beira do abismo se a sociedade civil e os advogados não contribuírem com os magistrados para que ponham fim a esse processo. Também é dever dos advogados buscarem a conciliação em qualquer momento. E o juiz, ele convidando a elas comparecerem antecipando aquela audiência que estaria previamente designada para dali a meses para um ambiente informal de conciliação faz com que propicie o desafogo da máquina do poder judiciário. E isso quem ganha toda a sociedade brasileira em especial o contribuinte que paga caro por uma administração de um judiciário pesado. Sim. Desde a formação do operador de direito nas faculdades a gente tem historicamente a lógica do conflito. O advogado que ganha causa se o advogado ganha causa o outro perdeu. Sim. E ultimamente tem se insistido na necessidade de formar advogados com a lógica da negociação, da conciliação. O senhor percebe que essa tendência tem vindo para ficar? Que isso já está acontecendo? Ou ainda é algo que é visto como temos que fazer? Sim. Inclusive, no âmbito das universidades já estão instituídas disciplinas que abordam a conciliação e a mediação. E até propriamente a arbitragem também porque ali também envolve outras áreas do poder judiciário. E pela experiência que nós temos em Florianópolis onde a sociedade era extremamente litigiosa o índice de acordo era de 30% depois da implementação nesses três anos do Centro de Conciliação de Soluções dos Processos Trabalhistas nós estamos atingindo uma meta de 55% a 60% o que demonstra que a sociedade está caminhando para uma cultura da conciliação. E isso através de muita existência são feitas audiências em 15 mesas no Fórum Trabalhista de Florianópolis e nessas 15 mesas temos cerca de 50 a 70 audiências por dia de segunda a sexta com índices exorbitantes de acordo e que desafogou as pautas de audiências de 14 a 18 meses para 6 meses e faz com que o número de audiências realizadas na vara de origem tenha caído das 20 audiências que eram realizadas por dia para 4 a 5 audiências que não tiveram êxito no Centro de Conciliação. Isso faz com que amplie uma maior serenidade e satisfação e o Poder Judiciário Trabalhista fique quanto mais em evidência como um órgão pioneiro na busca pela conciliação para resolver o conflito. A Justiça do Trabalho talvez tenha sido o ramo do Judiciário que mais dá ênfase ao acordo, à conciliação, à solução trazida pelas partes. Tivemos a Reforma Trabalhista em vigor há um ano e meio mais ou menos. A Reforma Trabalhista trouxe algum benefício para promover a conciliação de fato? Olha, a Reforma Trabalhista veio em novembro de 2017, ela causou um impacto grande no seu início. Houve uma diminuição bruta de demandas ajuizadas, mas eu acredito que por receio dos procuradores e que iam estudar a posição dos tribunais, dos juízes. Mas as demandas, elas têm aumentado gradativamente mês a mês. E talvez voltemos aos parâmetros que eram antes da Reforma. O que ela trouxe também é uma forma de desestimular as aventuras jurídicas que muitos advogados e muitos procuradores, eles adentravam nessa seara sem consequência alguma. Hoje em dia, existe, pelo princípio da sucumbência instituído, existe um ônus para quem perde o processo. Isso fez com que tenha cautela, mas acredito que não tenha coibido o direito de ação, como a gente temia que acontecesse. e esse impacto da diminuição, tanto é que na véspera do recesso que foi, entrou em vigor a reforma, houve uma avalanche de ações. Já no janeiro, fevereiro e março, houve uma queda muito repentina. E agora, já estamos em 2019, de 2018 para cá, gradativamente, temos visto o número aumentar. mas sem mais aquelas aventuras jurídicas. Certo. Doutor Walter, para finalizar, aproveitando que o senhor é um especialista em direito comunitário, o que é o direito comunitário e de que modo ele é uma ferramenta para a promoção da paz social? Então, nós fizemos um curso de direito comunitário na comunidade europeia, em Lisboa, em Coimbra, envolvendo a relação de trabalho dentro dos países que pertencem à comunidade. e isso eles estão na nossa frente sobre a questão da apaziguação entre o capital e o trabalho. Mas o mais interessante ainda foi um curso que nós temos de especialização nas Cortes dos Estados Unidos, em Williamsburg, na Corte Intermediária de Nova Iorque até a Suprema Corte, em que foi explanado todo o trabalho de mediação e conciliação e propriamente a arbitragem, e lá funciona bem a arbitragem, em que a sociedade em si se compõe. Esse é, eu acho, o caminho que nós devemos traçar para que os advogados, os causídicos, colaborem com os juízes para tirar essa cultura da litigiosidade e adotemos a prática dos países mais desenvolvidos, em que desafoga o erário também e faz com que a sociedade viva numa paz social mais constante. Essa experiência que a gente percebeu pelos cursos que realizamos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a respeito dessa evolução no curso dos processos e dos litígios que tramitam por lá. Tá certo. Muito grato, doutor. Eu agradeço a oportunidade e faço votos que Curitiba se torne uma Florianópolis no sentido de que porque o índice de conciliação aqui é de 32%, ainda é muito baixo, mas o Paraná é campeão nacional de conciliação, o interior colabora muito o interior do Paraná com esse índice. Nós, em Santa Catarina, estamos em segundo colocados, tentando conquistar a primeira posição do Paraná, mas eu tenho minha esposa que é juiz aqui na 14ª vara, Rosíris, e eu vejo ela trabalhar arduamente diferentemente da qualidade de trabalho que nós temos em Florianópolis. Espero que Curitiba consiga desenvolver essa cultura do acordo aqui. Todos temos a ganhar nessa concorrência Curitiba. É verdade. Certo, doutor Túlia. Muito obrigado. Então, é uma honra. Estivemos aqui com o doutor Walter Túlio Amado Ribeiro, que é diretor do SEJUSC de Florianópolis, o Centro de Conciliação. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Agradecemos a presença do doutor Walter Túlio Amado Ribeiro aqui no TRT do Paraná. Lembramos que o TRT do Paraná estará realizando entre os dias 21 e 25 de maio a quarta semana nacional da conciliação trabalhista, uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com participação de todos os 24 Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil. Você que tem interesse em resolver o seu processo, entre no site do TRT, inscreva-se, aproveite essa oportunidade. Siga-nos nas redes sociais. O TRT do Paraná está no Twitter, na rede de fotografias Flickr e no YouTube. a o o a Legenda Adriana Zanotto